E aí galera, estamos aqui hoje com o Rômulo Braga, fotógrafo Rômulo Braga. Vamos discutir um pouquinho sobre fotografia. Será que fotografia é arte? Será? Rômulo, você já é fotógrafo profissional, já tem vários trabalhos, não sei o que, mas sempre vem aquela questão, né? Esses dias eu estava dando aula sobre fotografia e uma aluna me perguntou, para que eu vou pagar um fotógrafo se eu tenho um celular? A fotografia, ela deixou de ser um negócio de pouquinha gente que pudesse ter o aparato técnico, que pudesse ter o conhecimento específico para isso. E ela passa a ser aquilo que é a modernidade, ou melhor, a contemporaneidade. Ela é espalhada em tudo. Se a arte, em algum momento, ela deixou os museus e passou a entrar mais nas ruas, e as ruas entraram nos museus também, a fotografia também é isso, né? Vários fotógrafos antes tinham o privilégio e a cátedra de serem os que registram o momento. Hoje em dia parece que não tem mais isso. O Sebastião Salgado, uma vez, deu uma entrevista, a gente estava até conversando disso antes do vídeo, mas a gente finge que é inédito. O Sebastião Salgado, uma vez, ele estava dando uma entrevista e ele falou que a fotografia ia acabar por causa dos celulares. No ano seguinte, em outra entrevista, ele fala, olha, não vai acabar não, mas o que a galera faz não é fotografia, são imagens. Bom, ele é um senhor de 73 anos e, para mim, é o maior fotógrafo vivo na atualidade, mas, ao mesmo tempo, é uma visão que a fotografia tem uma reserva ali. Não é todo mundo que produz fotografia. Fotografia talvez seja uma arte um pouco encastelada nesse sentido. Mas não é mais verdade. Hoje em dia, com o advento dos celulares, celulares com quatro câmeras, 42 megapixels de resolução, um latifúndio de pixels, isso tudo vai fazer com que as pessoas com muita criatividade e com pouco conhecimento técnico consigam se expressar também. É só o Miguel de Cervantes que é capaz de ser um literato? É só o Paulo Coelho que é capaz de escrever um best-seller? Não. Se a linguagem escrita, se ela não é restrita a pouquinha gente, a linguagem da imagem também não é, né? Se eu parar para pensar, todo mundo que sabe escrever, então, é um escritor? Não sei. Todo mundo que tira a foto é um fotógrafo? É, a gente entra naquela caixinha, né? De pode tudo, só não pode qualquer coisa, sabe? Eu tinha um professor de arte que sempre falava isso. Você pode fazer o que você quiser no teu trabalho de arte, só não pode qualquer coisa. Porque tem que ter, parece, um algo a mais, né? Uma coisa que transforma isso. É até estranho falar, né? Porque daí parece que o artista é um ser iluminado mesmo. Não, é. É uma coisa a mais. Acho que a vontade, a pretensão da arte, ela já pode potencializar a arte em si. E é o que acontece com a fotografia. Quantos Instagrams a gente não segue hoje, que são Instagrams de lifestyle, que tem um milhão de seguidores. Esses caras fazem arte, arte de viver a vida. Sei lá, um life coaching visual, se é que dá para falar disso. Porque gente na praia, no pôr do sol, com cachorro e arco-íris, dá certo. Então tem alguma coisa que a humanidade hoje quer ler visualmente que está nesse lugar. Cara, imagina daqui a 500, 250 anos, historiadores lendo a humanidade hoje a partir de perfis de Instagram. Porque é um registro histórico. Querendo ou não, a fotografia é um registro histórico. Ela nasce para isso, né? Ela nasce para isso, exato. Quando os primeiros fotógrafos surgiram na virada do 19 para o 20, eles estavam pensando em guardar paisagens. Depois tem uma grande virada, e aí pulando várias etapas, mas tem uma grande virada do fotojornalismo que é guardar o drama humano. E hoje em dia é guardar o humano. Hoje em dia a gente guarda tudo, tudo em imagens. O que obviamente vai fazer com que a gente perca muita coisa também. Se estamos na era do desperdício, também é a era do desperdício da imagem. Quantos alunos nossos não chegam, fotografam o quadro e falam depois eu olho, depois eu passo a limpo. E nunca mais voltou. Ou seja, hoje em dia a banalização da imagem vai trazer isso como a banalização de muita coisa. É a era do desperdício, a era da criação volumosa, mas isso não quer dizer que a fotografia perdeu seu status de arte de jeito nenhum. Ela só está mais aberta para tudo. Ela está mais fragmentada em muita gente. E tem também a questão comercial, se a gente parar e analisar. Porque também a gente sente muito que uma coisa perde a conotação artística ou o próprio prazer estético, digamos assim, a fruição, quando você vê aquilo simplesmente focado para um produto ou para a venda ou para o consumo. É verdade. A ideia da fotografia ser para a venda, ela cria uma fotografia que pode ser artística também. A gente vê hoje, por exemplo, os wedding filmes, os filmes de casamento. Cara, são produções cinematográficas. É um negócio inacreditável. Ao mesmo tempo, isso não desfaz a fotografia artística em si. É claro que ela é muito difícil de acontecer num ambiente de sobrevivência. Porque o ócio criativo aparece menos, a possibilidade de você gastar o seu tempo para experimentações visuais é obviamente menor, mas ainda assim é possível. Esse negócio do comercial é muito forte e eu acho que tem muito a ver com a idade de hoje. Por exemplo, hoje em dia a gente vive uma época muito individualista, muito egocêntrica. Então várias vezes que eu, por exemplo, fui fotografar pessoas que me contrataram para fotografar momentos, essas mesmas pessoas que me contratavam me atrapalhavam com o celular delas tentando tirar a foto. Ou seja, a autonomia da imagem pode gerar também um autoritarismo da imagem. Eu quero a minha imagem, eu quero a minha participação nisso. E pode ter a ver também com o imediatismo. Se hoje eu quero tudo na hora, se eu boto no filtro do iFood, ou melhor, do aplicativo de comida, se eu boto no filtro do aplicativo de comida o menor tempo, eu também quero isso com o fotógrafo. Então quem me entrega amanhã? Nossa, isso é impossível. O Sebastião Salgado estaria em cóleras agora nessa entrevista, se ele estiver assistindo, eu sou um grande fã. Mas ele estaria em cóleras agora, porque ele ia falar, cara, não tem como entregar nada no dia seguinte. A fotografia já foi de meses de entrega, agora ela é de segundos de entrega. Então essa entrega também muda muito a maneira de fazer arte, de pensar a arte visual. Entregar na hora, entregar ao vivo, tudo isso molda a nossa maneira de pensar. E nós que não somos millennials, já vemos a fotografia de uma maneira diferente. Quem está assistindo aí tem 15, 16 anos, nossa, nasceu numa era da fotografia do clique. A gente nasceu na era da fotografia da revelação, de chegar da loja e estar estourada, perder a cena. Não sei se vocês já viram a foto da Kim Phu saindo com o corpo queimado de Napalm no Vietnã. Nessa foto, tem um fotógrafo do canto direito, agora está aparecendo aí, porque, né, espero que esteja aparecendo. Porque está trocando o filme. Ou seja, ele perdeu a foto do século de guerra, porque ele estava trocando o filme. Uma coisa que pra nós hoje é absolutamente impensável. Por exemplo, outros fotógrafos carregavam malas com 400 filmes de 16 poses dentro da mala, porque o cara tinha que cobrir um evento. Então, em um evento, ele tirava cinco fotos, só que mudava a exposição, tinha que mudar o ISO, guardava aquele filme dentro da... tirava outro filme de ISO menor, outro de ISO maior. Ou seja, é uma loucura e uma dificuldade de se chegar à imagem que não existe mais hoje. É, a gente não está querendo ser saudosista, nem nada assim. De jeito nenhum, não. A grande questão aqui é como a banalização chegou ao extremo que, às vezes, a gente está afogado, né, nesse universo de informação, de imagens, e a gente perde algumas questões que são subjetivas, que são inerentes à própria linguagem. Como a linguagem acaba se perdendo, se esvaziando, talvez? Pode ser, é verdade. Ela, por falar tanto, ela acaba sendo menos ouvida, às vezes. Se antes o fotógrafo era, talvez, o mediador ali, ou o cara que fosse um oásis de imagem, ou de recordações imagéticas no ambiente, hoje ele é o cara que está com o colete de salva-vidas. Ou seja, o cara que lê com um pouco mais de apreço técnico, talvez, ou não, um momento. Então, se antes ele estava com o oásis ali no meio do deserto, hoje ele está com o bote de salva-vidas no meio da informação. Uma vez eu fui fotografar um casamento que acabou a luz. E aí todo mundo ligou o flash do celular para os noivos ficarem iluminados. A foto ficou linda. Só que todo mundo está tirando foto ao mesmo momento. Então, de todas aquelas fotos, por que a minha recebeu dinheiro? Isso é um questionamento interessante. Recebeu dinheiro, talvez, por ter um preparo técnico maior? Não necessariamente. Pode ter um fotógrafo na plateia. Foi a situação e o momento? Quantas são as variáveis que podem definir o que é fotografia e o que são imagens, por exemplo? Daquela maneira de pensar da entrevista que a gente estava comentando aqui. Então, a arte hoje, fotográfica, eu acho que ela tem outros novos pontos a serem debatidos. É óbvio que eu não tenho a pretensão de falar quais são, mas alguns que eu sugeriria. Quais são os diferenciais hoje de uma fotografia para uma imagem? Se é que a gente pode dividir isso. Esse talvez seja um ponto central, né? A arte é feita por artistas e quem são esses artistas hoje? A gente tem nomes muito mais descentralizados. Se antes a gente pensava na agência Magnum, depois dá um Google, na agência Magnum como a agência do jornalismo e da fotografia antigamente, hoje é uma profusão delas. Se antes as empresas enviavam os fotógrafos de avião, gastando milhares para chegar no dia 14 de setembro nos Estados Unidos, 2001, agora elas compram direto do fotógrafo que já estava lá da Associated Press, da Reuters. Então, o que essa descentralização gerou também no mercado fotográfico? São muitas mudanças. É, e quando você falou isso daí eu lembrei também do Gombrich, né? O Gombrich fala que não existe arte, que existem são artistas, né? Então, acho que talvez... Hum, é estaférico, hein? Pois é. Mas então a gente também tem essa relação de que talvez a intenção do cara, independente se ele tem uma câmera foda, ou se ele tem um iPhone, ou até menos, que é um iPhone com uma câmera muito mais simples, seja fazer, produzir obras de arte, né? Fazer uma produção artística, independente da linguagem. A linguagem, óbvio, ela está saturada, mas ela não está esvaziada. Exato. A gente ainda pode encontrar ali um respiro. Então, fotografia é arte. Fotografia é arte. Sempre foi e vai ser na mão de vocês agora que estão assistindo. Olha que bonito. Fotografia é arte na mão de Rombo. Não, quem der. Fotografia é arte na mão de todo mundo que se pretende a fazer arte e fotografia. É isso aí. Muito maneiro. Romulo, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é arroba Romulo Tebraga. Tem lá umas fotos minhas, tem lá, sei lá, momentos da minha vida. E tem o Instagram profissional também, arroba até uma hora, até com um numeral. Vou deixar aqui escrito pra você experimentar. A gente faz bastante evento, mas agora eu quero ter uma pegada mais artística, assim. Eu queria fazer coisa mais experimental. Procurem Romulo. Procurei rética. Romulo, muito obrigado. Foi um prazer ir na rádio. O Romulo, gente, eu tenho que compartilhar com vocês. O Romulo, ele me ajudou a começar o canal. Os primeiros vídeos que a gente tem no canal foram gravados por ele. Lá em casa, com uma tábua de passar, um pano preto e livros. Então, agora vocês sabem um pouco dos bastidores do Arte Segunda, porque é arte de segunda, né? Porque é a segunda categoria mesmo, né? Não me enxeram de segunda-feira. Comenta aqui embaixo, deixa aí o que você achou dessa entrevista. E comenta pra gente quais são os fotógrafos preferidos que você aí segue no Instagram. E sigam a gente. Também. Grande beijo. E tchau, tchau.